Fitness Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando o Rive ou Mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando o Rive ou Mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando o Rio Mandela, sei qual é tua intenção As carinhas de safada batendo o popo no chão Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu...